Saudações amigos, eu sou Astar, emprestando minha voz esta noite, tanto está prosseguindo e seguindo de acordo com o planejamento, que eu não estou em total liberdade para discutir, mas tenha certeza de que você é parte fundamental deste plano e não poderíamos fazer isso sem você, eu lhe envio meu amor e luz e todos nós estendemos nossos braços e mãos para você em bençãos, estamos observando o desdobramento dos eventos em um ritmo mais rápido em seu querido planeta e o caos que parece estar se revelando, mas, isto não poderia estar mais longe da verdade, em uma casa infestada de cupins, muitas vezes você não sabe até que seja tarde demais, porque eles estão escondidos dentro da estrutura, fazendo seu trabalho, é quando você dedetiza é que fica óbvio com todos os insetos correndo desesperadamente, tentando escapar, tal está acontecendo atualmente em seu planeta com as energias mais elevadas e com nossa influência orientadora útil, os da escuridão estão correndo, ou tentando, e no processo estão agitando todo tipo de dano, mas esteja ciente com o solice pois tudo não é como parece e o bem está vencendo e a luz está no controle total, e assim você pode estar sentindo mais essas energias transmutadoras fluindo interiormente, de forma cada vez mais profunda em seus estilos de vida, em seus corpos, será mais fácil se você adotar um tipo de respiração regular e uma prática de meditação com a intenção de deixá-las fluir em você, e dessa forma, você será uma luz ainda maior e brilhará ainda mais intensamente para os outros, venha nos visitar nas naves quando estiver pronto, estamos ansiosos para conhecê-lo e saudá-lo e lhe oferecer nossa tecnologia de cura, muitos de vocês já estão aqui conosco em sua forma sobrenatural, vocês são vastos seres criadores e possuem muitas formas, lembre-se disso, nem tudo é como parece para você, mas, a partir do nosso ponto de vista e perspectiva, tudo está indo bem, eu sou Astar, Salute!